Mas pega fogo cabaré, hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeiro, fica até segunda-feira Bebo até ficar tonto Pega fogo cabaré Vou cair numa mudaia, atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia, bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou, meu patrão me despeçou Já que tá tudo ferrado Vou cair numa gasta pé Ó, por tudo que vier, nem tudo tá Mas pega fogo Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeiro, fica até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeiro, fica até segunda-feira Bebo até ficar tonto Vou cair numa mudaia, atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só filé Sexta-feira é só filé, bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou, meu patrão me despeçou Já que tá tudo ferrado Vou cair numa gasta pé, copo tudo que vier, nem tudo tá acabado Mas pega fogo cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeiro, fica até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Mas pega fogo cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeiro, fica até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeiro, fica até segunda-feira Bebo até ficar tonto Bebo até ficar tonto